É PODRE! Podre é o combo que eu estou a utilizar o... Macaco Não estou a ver Ah, bem fixe Não é PODRE Olá, pessoas do meu canal Agora apareceu o rei que ia falar Agora já, vou receber uma notificação Do... Veja, já recebi Diz que fala, vai dizer que eu comecei a me levar Eu me ajudo a pedir Eu também, tive as gacias É, eu vi Nem mandei mensagem, nem nada Eu assim, esticava online E depois vi um amigo que deu online E... Eu... Eu assim, olha O Peter vai ficar online E depois convidei Aquela esperança de... Entra Entra Porra, estou recebendo a notificação E... Ah, mas acabou de perguntar Já tenho duas pessoas a ver Olha, Riki E ainda Riki Ah, boy Diogo 17, não sei Como é que é? Tomei de começar a live Ah pois Não é um bocado difícil Começar de acabar a live Ah pois Oh, vou Oh Riki Tava a falar, boy da malte agora Sabido? Tens uma... Uma shotgun a mais Por favor Vem pra mim, vem Agora tá aqui Vem pra mim Vem pra mim Agora eu volto Tu deste... Hum... Tu deste meu nome Eu estou ganhando a escola Ah, bom... Tá certo Já, eu... Ih, p*** Eu seguei na escola Eu tenho que fazer um... Eu tenho que fazer um... 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 Era quando aconteceram lá todos Ah, mas funciona? Funciona, p*** Eu nem sei se estou a falar bem Pro micro ou não Eu não consigo habituar esta música Ou é de estranho Ah, ai ai E oh, mas queres ligar connosco Que tipo de coisa que eu, cara Talvez esta a ver bala de treino Você ainda não pode ligar Que tipo de coisa que eu, cara Não é um problema Não é bom pensar Não tenho ninguém a ver porque eu sou triste. Oh, o que é isso? Já está com tempo. Posso arranjar um criador de calo. Mas para 10 paus eu não o quero. Não, para 10 paus não. Para 10 paus é isso. E é só porque ele é maluco. Estás vendo o que é que queres de que você tem um game? Easy Views. E ai, não é só esse câmera. Ah, f***. O que é que há aqui? Está aonde? Oh Rick, ainda estás a ir ao lado? Espera. Ah, já vi. Não dei 30. Não, não vi nada disso. Mais 30. Ah, no Tático. Mais 30. Não tenho medo, espera aí. Isso não sabe o que é. Eu já vi. Quais? Mas vamos responder. Ok, deram a peter. Ah, ah. Coletitos… Ah, coletitos do Peter, bem hum. Não vai nem lá. Quem anda o laser, puto? Oh puto caca, este grego será em bom. É que, até podia dizer que era asibacis, mas o que nem estás na play. O que? Isto tá sendo? Eu sei se não. O que é isso? É um cara de alvo Eu não me engano Eu estou ficando Manda-te lá para baixo Eu não me engano Oh people, quando eu estiver em jogo eu não vou ler mais os comments E também tenho que estar com os dois fones Porque eu só estou com um E eu não ouvi o gajo por trás Porque eu só estou com o da esquerda O gajo vem pela direita Mas quem? Ah, quem é que te perguntou? Oh putz, já vês aqueles putz de quinto ano em quem eu divulguei o meu creator code Mas lembras-te da Bella? É, a Bella, a Bella ejaculação precoce que eu tive na tua cara A minha melhor, a minha melhor que a tua Oh Ricky, oh Ricky Sim, sim O recanto é alvo Oh, a minha melhor que a tua Default mesmo Já, bora, 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 bora Trai ar, trai ar, trai ar Default Beleza Olha, calhamos a mesma Default Pau, não te distraia ar Ah porra, bora E agora eu te assisto e tu não tens nenhuma dança de ar Ai, esqueci, desculpei Não te distraia ar Tudo bem? Não estás a cheirar, putz Pau Espera aí, eu vou ao Youtube Não estás a cheirar, Peter Não Câncer, câncer precoce mano Não há ficholas Vou estar a ouvir o bairro, mas estou Mas vou estar a jogar Fife, 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 fife Foi solta Ai, pô, tu gajo comentou um monte de coisas, só que eu não consigo ver Ai, ah, ah, no refeitório, fife Estou a jogar fife Não, não foi no refeitório, eu pedi o bairro Estou a jogar fife enquanto estes Ah, pode ser o nome de vinte desses Só vinte Agora eu consigo Oh, não trai Só porque sou tão câncer O cara sim, ah, senhor Tudo, tudo sim O cara sim O cara sim O cara sim O cara sim Partilha o meu canal, seu macaco O cara sim O cara sim Mano, eu tenho uma pessoa e acho que sou eu Coitado Eu já fiz muita divulgação com o teu canal Mas eu perco muito inscritos quando te faço divulgação Porque jogas muito melhor que eu E daí? E depois Puta isto não sei câncer com o seu sinal Agora eu faço cânceres Se esta live Oh, se isto Se esta live Vou ter vinte pessoas a ver Normalmente este tipo faz Vinte pessoas ao teu canal Vá 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 Este gajo é muito bom Este gajo é muito bom Falha-me tudo Vá 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 Para o Todo Não tenho picaretas de jeito, mano. Também não tenho, acredito. Acho que tu tens picaretas melhores que as minhas. Mano, tenho saudades de ter em conta, mano. Ah, é fértil. A ideia de dar uma conta é isto. Espera, acho que assim fica bem. Óbvio que está fixo. Eu também tinha essa sequinha aí. Eu não sei se comprar Ice Breaker. Acho que vou pedir ao Zé para me oferecer. Podia me oferecer a mim. Não tenho picaretas. Preciso de picaretas. Ah, espera. Vou só convidar o Vasco. Estou fixo a ter coisa. Mete a rede. Deixa-me convidar o Vasco. Ah, ganha o que você quiser. Ah, eu sou... Ah, ok. Quem é esse ganho? Ah, bem. Ah... É do Vix. Ô Vasco. Já tens de mim? Tem que tirar esse link, mas não dá para deixar. Nós não temos de... Vasco. Ei, eu vou tirar esse link, eu acabei de ver. Fala do chat que já fez dois militares. Não, não. Não, provavelmente se vai deixar. Mano, para a dança. E o barulho. Vamos falar? Pesco. É o que você vê aqui, mas não tem mais. Tá, vai? Claro que só tinha mais... Não, não tem mais. Não tem mais. Tem mais que. Mas não tem mais. Já abre. Então agora é... Se formar o rio... Ei o etch. O etch é bem fixe. Ok não está a ver. Ok. Diz-me tu. O que é mais fácil. Ok não consigo... 2. Diz-me tu. Eu disse a tu. Muito podre. Eu quero que eu peguei a essa daqui. Você se culpa. Acho que eu culpa. Você quer que eu peguei nada. Paralhe. 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 O que é isso? 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 Eu não estou brincando, eu estou brincando. Eu wielo. chte da cabeça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?